E aí pessoal, WorldHap Zero na área, beleza galera? Seguinte, mano, diferente do título do vídeo, na verdade minha conta não foi roubada, mas eu queria falar sobre esse tema que me perturba tanto, mano, porque, como todo mundo sabe, né, eu sou um dos moderadores aqui do Lesião Gameloft, se você não participa dessa comunidade, mano, participa. Se você é fã da Gameloft, MC5, etc. Estamos com quase 15 mil membros, tá galera? Inclusive, quem faz parte do grupo e é o dono, é o Rodrigo Dias, que é um dos funcionários aí da Gameloft aqui no Brasil, tá ligado? Bom, então vamos falar. Primeiro, galera, primeiro, mano, meu Deus, me ajuda, me ajuda. Min não conjuga verbo, mano, não escreva minha ajuda, minha ajuda, meu, isso incomoda, na moral. Não é... Puta, eu vejo uns comentários assim, eu fico olhando a qualidade do ensino atual do nosso país, pelo amor de Deus, mano. Min não conjuga verbo, isso eu aprendi, eu acho que na terceira série, na moral. Mas vamos ao foco. É... Questão de conta roubada, né? Aí muita gente vem chorar aqui no Legião. Roubaram minha CC, aí tira print do moleque, fala que o moleque é ladrão. Primeiro, ladrão, pra você ser ladrão, segundo o código penal, você tem que... Assim, pra você ser roubado, vamos ser mais claros. Pra você ser roubado, a pessoa precisa ter uma arma de fogo, uma arma branca. Então, se a pessoa não chegou até você, colocou uma arma nas suas costas e falou, me passa seu e-mail e senha do MC5, você não foi roubado, tá? Você não foi roubado, isso é o artigo 157 do código penal. Aí você vai falar, caramba, então me furtaram. Então, me furtaram, não furto o artigo 155 do código penal, que é um assalto sem arma de fogo ou arma branca. Entendeu? O crime virtual não se aplica a esse tipo de código penal ainda, né? O Senado e tal tá estudando isso porque ainda não se aplica, não existe um crime específico, né? Então, é tanto que não existe crimes de forma universal, né? Porque o que acontece, uma pessoa daqui do Brasil, né, ela sofre um ataque hacker de quem tá na Rússia. Em qual lei vai se aplicar essa pena? Na Rússia ou no Brasil? Então, tem essas questões que ainda estão sendo discutidas, tá? Por isso que um crime cibernético ainda é muito difícil de resolver, tá ligado? Então, assim, galera, existe alguns métodos, na moral, primeiro, não troca conta, mano. Por que você tá trocando conta, na moral? Porque aí eu não tenho um samurai, porra, joga junto à águia e compra uns baús até chegar a porra do samurai, tá ligado? Não fica trocando conta, entendeu? E não envolve quem não tem nada a ver com isso, mano. Se você trocou conta, se você foi tapeado, o problema é seu, mano. Não adianta vir colocar print, entendeu? Não adianta vir nos meus comentários dos meus vídeos pedir conta e falar que fulante roubou. Dane-se, não vou escorrer uma lágrima por causa disso. Não vou, tá ligado? Eu tô pouco me fodendo, pra ser sincero. Galera, se você não sabe, fique sabendo desde agora que isso enche muito o saco, tá ligado? E eu, como moderador, e existe uma regra aqui que é muito clara, mano. Existe uma regra aqui que é muito clara. Descrição. Galera, ao entrar num grupo, mano, leia as regras, tá ligado? As regras não é de enfeite, tá ligado? Proibido compartilhar hacker, evite spam de postagem de canais, tal, tal, que não tem o conteúdo da Gameloft. Eu excluo muita gente que fica colocando, divulgando vídeo de canal que não tá fazendo o conteúdo da Gameloft. Galera, o nome do grupo é Legião Gameloft, tá? Vamos ser coerentes. Então, tem aqui, ó, proibido, postagem pornografia, proibido a venda de contas, é proibida. Não venda ou troque sua conta, principalmente com desconhecidos. Ou seja, proibido, você tá cometendo uma penalidade. Por isso, você vai ser bloqueado do canal. Do canal, não. Do grupo. Primeiro, aprenda a ter mais segurança na sua conta. Coloque uma senha de nível de confiança alto. Faça uma dupla verificação. Mano, quem... Mano, você tem uma conta, tá ligado? É que nem, tipo, sua mãe fala pra não abrir a porta pra estranho quando você é pequeno. É isso, mano. É um requisito básico. Coloca a porcaria da verificação. Todas as minhas contas tem verificação via SMS, via token, via... A porra que for. Até as do Facebook tem token, mano. Isso daí não é tipo, ah, tô querendo esconder alguma coisa. Não, mano. Isso é segurança. Isso é segurança, tá ligado? Aí você cria uma conta, entendeu? Coloca a sua data de nascimento como senha, entendeu? E não quer ser enganado. Primeiro, voltando no assunto, você não foi roubado. Você foi apenas ingênuo o suficiente, maturo e inescrupuloso de ceder sua senha e seu e-mail que é intransferível pra uma pessoa que você não conhece atrás de um trocadinho. Mas se você quer fazer dinheiro com essa merda, faça direito, mano. Coloque um pague-seguro, entendeu? Faça um bagulho por um Paypal. Coloque os bagulho, tá ligado? Você tem que, mano, você tem que ser coerente, você tem que ser esperto, mano. Você já, você desperta. Molecado de hoje em dia não é esperta, mano. Entendeu? Não, não todo mundo, mas essas pessoas que eu vejo assim, tá ligado? E vem desesperado no grupo pedir ajuda, mano. Quem vai te ajudar? Quem vai, quem vai abraçar a sua causa? Se liga, mano. Ninguém, ninguém, mano. Então, galera, pra finalizar. Não adianta vir no meu canal, comentar meus vídeos, pedir conta, falar que te roubaram, que eu tô pouco me fudendo para isso. E aqui no Legião Gameloft também, se você vier, colocar um print, fazer esse tipo de denúncia que não é cabível, você vai ser, seu post será excluído e você será bloqueado permanentemente. Regras são regras, leis são leis aqui na China, em Bangladesh, no raio que o parta, tá ligado? Isso daqui é mais um desabafo, mano. E eu quis colocar até o título dessa forma, como se alguém tivesse roubado minha conta, tá ligado? Porque eu sei que isso ia impactar e a pessoa ia visualizar. E eu queria passar esse papo reto, tá ligado? Isso daqui é uma bronca, mano. Isso daqui é um puxão de orelha, tá ligado? Mano, na moral, eu tenho muita gente, inclusive, me pede conta, como se, porra, eu fosse o rei do MC5. Mano, eu sou um jogador comum e eu tenho uma conta só, que é minha, do meu e-mail pessoal, que inclusive tem coisas de banco. Eu não vou ficar dando minha conta nem prestando para ninguém, mano, tá ligado? Eu uso minha conta para fins pessoais, profissionais, bancários, esse caralho é quatro, mano. Minha senha tem mais de 20 dígitos, entre letras maiúsculas, minúsculas, caracteres, tá ligado? E ainda tem verificação em duas etapas, via SMS, via token. Mano, larga a mão de ser acéfalo nesse aspecto. Esse é o papo reto, galera, que eu queria passar para vocês. Se vocês curtiram, mano, não se esqueça de avaliar, deixa no gostei, comenta aí, mano. Se você não gostou, me explica aí por que você não gostou, entendeu? E se você faz esse tipo de prática, primeiro, não faça no Legião Gameloft. Tem grupos para isso. Se você digitar aqui na barra de busca, troca e venda de contas, vai ter, tá? Então, existe grupos para isso. E outra, mano, faça direito, faça direito, tá? Não fique, mano, você vai dar sua senha, seu e-mail para alguém que você não conhece, via WhatsApp, entendeu? E a pessoa vai te bloquear. Você está sendo burro, mano. É que nem aqueles pedófilos que passam na rua lá para a criancinha e falam Ei, quer um doce e tal? Vamos ali comigo? Você está sendo a mesma coisa, mano. Você está sendo a mesma coisa que a criancinha de 4 anos que o pedófilo vai lá e some, entendeu? E aparece no dato, porque você está sendo burro, mano. Você está sendo burro, na moral. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal e participe do Legião Gameloft. Mas é isso, tamo junto, valeu, falou, eu fui.